Olá meus amigos da Marcelo Esteves Imóveis, eu sou o Marcelo Esteves responsável pelo canal estou em Cidade Nova, Iguabagrande, região dos lagos, Rio de Janeiro para te mostrar mais uma casinha de primeira locação de dois quartos, sala, cozinha e banheiro com belíssimo acabamento, está sendo toda amassada agora, finalzinho de obra e você vai ver que beleza de casa, bairro próximo centro, rua alta, sem problema de alagamento e dessas coisas de chuva, muito comércio em volta, colégio, transporte, local muito bom estão olhando aqui, vamos fazer o tour pela parte externa, a frente da casa onde também fica os esgotamentos sanitários e a parte de cisterna está nos fundos tá, o bom espaço de terreno, é uma casa de esquina, tá, para quem gosta de casa de esquina, como eu sempre faço, fundo do terreno, parte de trás do imóvel, está vendo, bom espaço para guardar seu carro, para fazer só de lazer, só varanda gourmet a varanda aqui, já com previsão também do tanque da máquina de lavar um belo piso, esquadria de blindex, um porto de madeira como eu falei anteriormente, todos com pedra sempre buscando os cantos para vocês terem uma ideia olha essa lateral, dá até para fazer alguma coisa aqui se pensar direitinho, até cabe alguma coisa fundos essa lateral aqui deve ter mais de dois metros, dá para fazer alguma coisa aqui como eu falei, o esgotamento sanitário todo aqui na frente uma panorâmica da frente da casa frente, lateral varanda com bom piso janelas em blindex, como eu falei, agora vamos entrar na casa para dar um passeio também está na pintura, tá, como eu falei, muita tomada na sala é a mesma construtora que fez a outra casa do vídeo anterior boa sala, divisória com granito uma boa bancada um bom espaço essas cozinhas integradas é legal que quem está na cozinha pode participar de uma eventual conversa que esteja na sala a pessoa não fica sozinha na cozinha que muitas das vezes as nossas donas de casa ficam na cozinha e ficam isoladas dos assuntos com essa cozinha integrada não ela participa quarto dos fundos todos os contos têm essa previsão para a previsão embutida banho social agora o quarto suíte um bom quarto visão externa está vendo? tomada e previsão para antena então você não precisa furar, não precisa reformar, já está pronto todas as portas divisórias também em madeira bom banheiro suíte a pedra com previsão para brindex então meus amigos mais um belíssimo imóvel que a Maceias Estelhos e Móveis traz para vocês curtem, comentem, compartilhem inscrevam-se em nosso canal porque nós temos ainda bastante novidade para vir aí sempre buscando as melhores ofertas para você fique com a gente Maceias Estelhos e Móveis um grande abraço e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo